Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um tour virtual aqui do nosso canal do YouTube, aqui do nosso site, para você que está assistindo esse vídeo pelo site ou você que está assistindo pelo YouTube, seja muito bem-vindo a mais esse tour que vamos fazer por mais uma das belas propriedades que nós temos aqui na nossa carteira de imóveis, pessoal. Vocês já podem ver aqui em primeiro plano, essa casa é realmente uma joia rara do mercado imobiliário aqui da região e eu convido vocês a visitarem comigo esta casa para eu mostrar a vocês todos os detalhes desse belíssimo imóvel, pessoal. Hoje eu estou aqui num dos melhores condomínios fechados de residências de alto padrão da região serrana do Rio, em Araras, no município de Petrópolis, realmente uma localidade encantadora que só de vocês verem aqui, vocês já conseguem ter um pouco de noção desse belo local com a vegetação aqui ao fundo, um local muito aprazível para você realmente viver momentos de descanso, momentos de interação com familiares, com amigos ou até para você que quer ter o seu momento mais quietinho, tranquilo. Essa casa aqui te proporciona muitas possibilidades, pessoal. Vocês já podem ver pelo vídeo, é um terreno, estamos falando de um terreno praticamente plano, com esse gramado aqui, essa área que eu vou mostrar para vocês bem como aqui na casa você tem essa lateral também, terreno plano todo aqui pela outra lateral aqui ao fundo a vegetação, toda uma área de preservação, você não vai ter nenhum tipo de perda de privacidade aqui no entorno, o terreno sobe um pouco mais, se encerra mais ao alto e a casa aqui em primeiro plano, uma casa muito confortável, um projeto de arquitetura belíssimo que nós vamos começar a ver a partir de agora, pessoal. Primeiro eu quero aproveitar que eu estou aqui na área de lazer e já começar por aqui, porque essa área realmente é muito encantadora, agradável e vocês vão conhecer a partir de agora. Vocês já podem ver, pessoal, esse excelente salão aqui para você poder almoçar, comer um churrasco aqui, fazer encontros, uma área muito aconchegante, né? Eu diria, né? Então você vê aqui os detalhes dessa casa, ela tem muitas estruturas aqui de madeira, realmente muito bonito, tudo muito bonito, gente. Vocês vão ver tudo também em excelente estado de conservação, né? Vindo por aqui nós temos, portanto, a área gourmet, com esse balcão aberto aqui para poder permitir a integração entre as pessoas, né? Aqui o forno de pizza, churrasqueira, elétrica, toda a cozinha de apoio aqui e o balcão que dá essa interatividade entre as pessoas, momentos realmente de muita integração e muita alegria, né, pessoal? Vindo por aqui nós temos a área de apoio, onde nós temos aqui um depósito e aqui o banheiro banheiro de apoio aqui dessa área, né? Vindo por aqui a gente tem esse lindo paisagismo que envolve a parte externa da casa e aqui esse ambiente muito bacana, muito agradável, com o deck, a jacuzzi, a aquecida e a vista aqui da lateral da casa. Você pode ver que tem muita privacidade, né? Um local belíssimo, pessoal. Podem ver, tem até um beija-flor aqui, ó. Um local de interação completa com a natureza. Muita beleza natural, pessoal. Uma casa incrível. Esse gramado de frente para dar um apoio. Aqui mais um ângulo da jacuzzi, do deck. E para completar o ambiente nós temos aqui uma sauna a vapor. Muito bacana. E ela tem as duas portas, porque tem essa porta aqui por onde eu entrei e essa outra porta que dá de frente para o banheiro. Um espaço muito bacana. Se você desejar ter uma piscina, a casa conta com um projeto de piscina que pega toda essa parte aqui da frente onde tem essa vegetação, pessoal. Aí você entra em contato conosco, marque a visita que a gente mostra tudo para você. Para completar esse ambiente aqui, super charmoso, pessoal, nós temos aqui esse pergolado super bacana. Aqui um espaço para você fazer um fogo de chão. Esse pergolado com a mesa para atender essa fabulosa adega climatizada que eu vou mostrar para vocês. Olha que ambiente super charmoso, pessoal. Olha só. Com capacidade para armazenamento de centenas de garrafas de vinho, você aqui consegue ter a sua adega dos sonhos. Aquela adega que você sempre quis ter na sua residência. Você tem aqui nesse espaço subterrâneo a adega. E aqui uma mesa super charmosa para você fazer a degustação dos vinhos. Sentar aqui junto com familiares e amigos e aproveitar muito essa residência, pessoal. Essa casa tem essa energia, essa energia de um local agradável, um local para você realmente estar com as pessoas, para você poder curtir momentos incríveis, pessoal. Essa casa, só de você andar por aqui, você já sente esse desejo, essa energia de estar vivendo momentos de muita felicidade, pessoal. Aqui você pode ver a beleza da área externa da casa. Vou caminhando por aqui para vocês verem todos os detalhes dessa residência. Um terreno excelente. É difícil a gente encontrar aqui na região terrenos com uma disposição tão boa quanto essa, pessoal. Aqui mais um ângulo da casa. Uma casa realmente para você chegar aqui, se apaixonar e fechar negócio. Que é uma casa realmente uma oportunidade no mercado, num preço realmente excelente, viu, pessoal. Andando por aqui, eu vou mostrar para vocês a chegada da casa. Porque aqui eu comecei da área de lazer, pessoal. Mas, na verdade, você, ao adentrar neste imóvel, você já se depara com esse pátio excepcional. E uma área aqui de garagem muito boa, uma garagem ampla para quatro carros. Olha que espaço fabuloso para você poder receber as pessoas, parar o automóvel. Se você é até mesmo um colecionador de automóveis, você tem muito espaço aqui nesse pátio. Cabe dezenas de veículos aqui. Uma área realmente muito boa para manobrar, para você poder receber as pessoas. Eu vim bem no cantinho aqui para vocês verem o tamanho desse espaço, pessoal. Uma área muito boa mesmo. E aqui você já chega na entrada social da casa, que eu vou chegar aqui para mostrar para vocês o imóvel por dentro. Um espaço muito bom, gente. Olha os detalhes do revestimento em pedra. Essa cor verde que dá um equilíbrio muito bonito aqui para o imóvel. E já de frente aqui na entrada social, a gente já tem essa porta pivotante, uma porta bem larga. Os cômodos são realmente muito espaçosos, uma casa muito confortável. E a gente entra aqui a partir da entrada social. Já temos aqui à esquerda um escritório, para você também poder fazer aqui o seu home office. Aqui você tem toda a infraestrutura de internet de fibra ótica. Tem realmente uma facilidade também muito grande para acesso para a BR-040, para comércio e serviços. Vindo por aqui nós temos um lavabo, para poder atender toda essa área social da casa aqui, que você já está vendo por aqui. Tem uma sala muito boa em três ambientes. Um ambiente lateral, o ambiente aqui da lareira e a sala de jantar. É uma sala bem espaçosa, com esse teto aqui, telhado com forro de madeira muito bonito e elegante. E aqui também você tem uma fantástica sala de cinema, toda climatizada, para você poder assistir em grande estilo o seu filme, seus programas favoritos. Aqui mais um ângulo, você fecha aqui com a porta de pinho de riga, faz uma acústica muito boa aqui nesse cômodo. E você pode assistir aqui o seu filme favorito, de forma muito confortável. Vindo por aqui, pessoal, vou mostrar para vocês. Vou vir até aqui para vocês verem a varanda. E essa varanda aqui, pessoal, ela dá a vista ali para onde nós começamos o nosso vídeo, para a área de lazer. Uma varanda também muito boa para você sentar aqui numa tarde, interagir com as pessoas. Tudo muito bonito, gente. Aqui mais uma vista da sala. Vocês vão ver, depois eu vou subir ali com vocês. Tem um mezanino, que você também pode fazer mais um ambiente ali em cima e os quartos aqui em cima. A casa conta com quatro suítes, quatro confortáveis suítes, sendo três no pavimento superior e uma suíte aqui no térreo, que te proporciona um conforto muito bom, porque vocês puderam ver, né? A casa tem um terreno plano, então você já encosta o carro ali. Se você tiver alguém com dificuldade de locomoção, a pessoa já tem uma suíte no térreo. Então, realmente, uma casa muito confortável, capaz de atender muito bem a qualquer tipo de situação, pessoal. Vindo por aqui, eu vou mostrar a vocês a cozinha da casa. Uma cozinha muito confortável, como vocês podem ver. Vou entrar aqui para vocês conhecerem. Nós temos uma ótima Copa Cozinha. Olha só que ambiente aconchegante, pessoal. Um balcão aqui para você sentar, ficar aqui interagindo enquanto faz o seu prato favorito. Olha só, a cozinha toda planejada, com os eletrodomésticos embutidos, bastante armário, uma janela aqui para a lateral ali da garagem, muito iluminada. Aqui você tem uma dispensa, para vocês verem. Vindo por aqui, nós temos toda uma área de acesso aqui de serviço. Aqui tem banheiros, tem bastante espaço. E aqui, uma ótima lavanderia também, um bom espaço. Enfim, a casa conta com toda essa estrutura de serviço, pessoal. Porque você pode tanto passar finais de semana aqui, como fixar residência nessa casa aqui, porque ela é toda estruturada. Vindo por aqui, nós temos a primeira das quatro suítes. Vendo, olha que quarto espaçoso, pessoal. Tem uma cama de casal e muito espaço no quarto. E você não precisa se preocupar com a questão de armário embutido, porque ela já tem aqui um espaço para você ter o closet. Está vendo aqui, o banheiro da suíte, um banheiro bem espaçoso também. A casa conta, pessoal, com boiler por aquecimento solar. Então, você tem o chuveiro e as torneiras todas com aquecimento solar. É um boiler novo. Os proprietários acabaram de botar um boiler novo. Então, a casa tem muito conforto nessa parte do aquecimento. É uma casa em excelente estado de conservação. É só entrar e morar. Casa impecável e localizada em um dos melhores condomínios da região. Gente, um imóvel realmente diferenciado, que você não pode perder, disponível aqui na nossa carteira. Eu vou subir por aqui, para nós conhecermos o andar de cima. Convido você a curtir este vídeo, a se inscrever no nosso canal. Convido você a entrar em contato conosco, saber mais detalhes dessa residência, pessoal. Aqui, como eu mostrei ali embaixo para vocês, nós temos aqui um mezanino. Está um espaço bem bacana. Ali no fundo tem um maleiro. Aproveitando a descida do telhado, você tem aquele espaço ali onde você pode guardar malas, guardar outros utensílios. Então, aqui você pode, se quiser, fazer um salão de jogos, ou manter uma área aqui como está, para você poder descansar, assistir uma televisão. Vindo por aqui, nós temos mais essa área íntima da casa, com três suítes. A primeira, você já vê aqui. Também um quarto muito espaçoso. Todos os quartos têm um espaço muito bom, tá, pessoal? Uma área muito boa aqui, com a vista da lateral. Esse quarto também conta com closet. É um quarto exatamente igual ao quarto de baixo. Aqui o banheiro. Tudo de muito bom gosto, pessoal. Seguindo por aqui, nós temos mais uma suíte. Um detalhe antes da suíte que eu quero mostrar para vocês também, pessoal. A casa conta, vocês podem ver com esse reservatório aqui, ela tem captação de água da chuva. Está em distribuição aqui para você poder usar essa água para atender o jardim da casa. E ela também tem bastante depósito de água. Então, realmente, uma infraestrutura excelente. Aqui no corredor, nós temos esse roupeiro. Aqui temos a terceira suíte. Mais um quarto muito confortável. Vocês podem ver. Esse quarto ainda tem aqui um acesso aqui para o sótão. E aqui fica aquele boiler que eu falei para vocês. Está vendo? Um boiler novinho. Você tem um fácil acesso. Aqui também o closet. O closet um pouco maior. Essa suíte é um pouco maior que as outras. E aqui esse lindo banheiro. Nessa suíte, gente. Olha só. Local muito tranquilo, viu, pessoal? Você que busca um condomínio com muita segurança, com uma infraestrutura excelente, esse condomínio aqui vai encantar você. Entre em contato conosco e saiba mais informações. E aqui, pessoal, a gente tem a suíte master. Suíte principal da casa. Olha o espaço desse quarto. Olha que maravilha. Uma suíte que te dá muita privacidade, muito conforto. Vim aqui por esse ângulo para vocês verem. Ela tem aqui janelas e porta-balcão. Eu vou andar por aqui para vocês verem. Espaço muito bacana, gente. Quarto fabuloso, gente. Para vocês verem aqui, nós temos um closet, tá? Um espaço bem grande para você poder guardar aqui suas roupas. E aqui fica o banheiro dessa suíte. Olha que banheiro magnífico, pessoal. Banheiro muito confortável, espaçoso, dois chuveiros, duas cubas. Muito confortável. Vou entrar por aqui e vou sair pela outra porta para vocês verem. Tem duas portas nesse banheiro. Realmente o banheiro do casal, né? Então você tem... Cada membro do casal tem a sua porta. Olha essa coisa bacana, gente. Aqui mais um visual do banheiro. E aqui voltando para o quarto. Uma suíte muito boa, gente. E ela ainda conta com essa lateral aqui pela porta-balcão. Com esse super sofisticado e charmoso espaço zen, pessoal. Então aqui a suíte ainda tem esse espaço zen aqui para você poder... Sentar, meditar, descansar. Sentar, olhar aqui a vista das montanhas, a vista do entorno. Olha só que espacinho confortável, pessoal. Muito bacana, né? Uma casa realmente, pessoal, excelente para você entrar e morar. Um imóvel muito confortável. E eu vou descer por aqui, pessoal, para poder vocês verem. É uma casa que você anda pelo terreno todo, tá? Eu vou descer por aqui, porque por aqui a gente já vai sair ali naquela área da jacuzzi e da adega. Onde nós começamos o nosso vídeo. Tá? Então, convido você a saber mais informações. Entre em contato conosco. Curta este vídeo. Se inscreva no nosso canal. Vamos encerrando o vídeo por aqui, mostrando novamente essa linda área aqui por onde nós começamos esse vídeo. Saiba mais informações. Mande um WhatsApp para a gente. Conheça a nossa carteira de imóveis. Venha para a região serrana. Venha morar aqui na região serrana. E venha ser feliz. Um grande abraço para você. Tudo de bom na sua vida. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.